Ele é meu herói, príncipe encantado Ele é meu cowboy, meu namorado Ele pode ser tudo o que quiser Eu só quero ser sua mulher E voar com ele pelo espaço Viajando nos seus braços Meu super-homem, meu arcanjo protetor Ele tem um lado, meio Peter Pan Um cavalo ao lado e um talismã Ele tem a força, sempre a nossa dez E todas as moças aos seus pés E eu vou ficar com ele a vida inteira E não é só de brincadeira O nosso amor parece cada vez maior Só você pode transformar meus sonhos Em realidade na minha solidão Espero Que você Cumpra o que prometeu Cuide bem do que esteu meu coração Ela é a inspiração De qualquer cantor Ela é minha amiga e meu amor E quando estou com ela o tempo voa E é uma coisa assim tão boa Tão difícil de explicar Bom de beijar Só você Pode transformar meus sonhos Em realidade na minha solidão Em realidade na minha solidão Que você Cumpra o que prometeu Cuide bem do que esteu meu coração Meu amor Pode ser Como um filme na TV Cinderela, bela, adormecida Acorda Vem viver Pode crer Que o amor é mesmo assim Se a gente acredita Ele cresce Não tem fim Meu amor Pode ser Como um filme na TV Cinderela, bela, adormecida Acorda Vem viver Pode crer Pode crer Que o amor é mesmo assim Se a gente acredita Ele cresce Não tem fim Meu amor Pode ser Como um filme na TV Cinderela, bela, adormecida Acorda Vem viver Pode crer Que o amor é mesmo assim Se a gente acredita Ele cresce Não tem fim Se a gente acredita